Faltam pouco menos de dois anos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e os atletas já começaram a se preparar para os jogos. Os de saltos ornamentais, por exemplo, estão participando aqui em Brasília do primeiro treinamento em conjunto no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da Universidade de Brasília. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Preparação, concentração e salto. A cena se repete dezenas de vezes. O treinamento da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais é puxado. Esta é a primeira vez que os principais atletas de saltos ornamentais se encontram para treinarem juntos aqui no Brasil. E o local não poderia ser melhor. Este é considerado o melhor centro de treinamento que existe hoje no país. E o treinamento de hoje teve um olhar especial do técnico que treinou a Seleção Australiana de Saltos Ornamentais para disputar quatro Olimpíadas. Ele conta que ficou impressionado com a estrutura do centro de treinamento que fica na Universidade de Brasília. Me gusta muito a estrutura como fizeram neste acampamento. Chava Sobrino está no Brasil como convidado para participar desse primeiro treinamento conjunto da Seleção Brasileira. Ele foi um dos palestrantes de um curso para treinador de alto nível de saltos ornamentais, que também faz parte desse encontro. Uma oportunidade de ouro para pessoas como Ivan Paixão, que já foi atleta da Seleção Brasileira de Saltos e agora pretende trabalhar como técnico em Fortaleza. Iniciar um trabalho lá de iniciação até para alimentar o centro de excelência aqui, para a gente no futuro, na próxima Olimpíada, estará colhendo bastantes resultados. Até mesmo atletas experientes aprovaram a iniciativa de reunir toda a Seleção Brasileira em um mesmo centro de treinamento. É o caso de Juliana Veloso, que já disputou três Olimpíadas. Esse é o único caminho para o Brasil crescer. Já que a gente vai ser sede da Olimpíada de 2016, não vamos deixar de fazer o trabalho em 2016, vamos começar agora, trabalhando junto, não cada um olhando o seu, querendo melhorar o seu e guardar como segredo aquela fórmula. A fórmula secreta não existe. O centro faz parte da rede nacional de treinamento que visa a preparação dos atletas brasileiros para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Esse evento que está acontecendo aqui em Brasília nessas duas semanas, esse treinamento da Seleção Brasileira é um primeiro grande passo que a gente está dando na preparação para os Jogos do Rio de 2016. O salto ornamental sempre foi um esporte onde os técnicos e atletas eram um pouco desunidos, faziam o trabalho cada um da sua maneira. E a ideia é que agora a gente trabalhe junto, que a gente trabalhe da mesma forma, mirando os mesmos objetivos. E aí